Entram pra se tratar e depois eles começam a pegar interesse em tratar o próximo, mas de início a maioria é pra fazer o bem pra si mesmo, pra descobrir como é que eu posso emagrecer, nossa tem tanta dificuldade, como é que eu vou fazer isso? Então foi basicamente por isso que eu entrei no curso e lá eu fui me apaixonando, né, com o passar do tempo, consegui perder 20 quilos. Olha aí, viu gente? E aí eu queria muito ajudar as outras pessoas, eu descobri que quando eu comecei a atender realmente o pessoal em estágio de faculdade e tal, eu percebi que eu chegava arrepiada assim quando eu falava pro meu paciente, porque eu adorava estar cuidando dele. E nossa, foi muito legal que no meu primeiro estágio da faculdade era de saúde pública, eu lembro, e eu atendi um cara lá, que era adolescente, né, muito alto e ele era muito acima do peso. E ele falava assim, ah, Nutra, eu toda hora eu consulto pra uma nutricionista aqui, só que elas não fazem do jeito que eu queria que fosse, eu tenho dificuldade de seguir. E aí ao cabo eu me restringi, ele comia muito pouco, ele não tinha que comer pouco pra emagrecer, muito pelo contrário. Interessante isso. Poucas pessoas escutam o paciente, né, e isso aí dá um diferencial tanto na área de nutrição quanto pra gente personal. Por isso que você é considerada das melhores. E aí ele, eu achei legal porque assim, o estágio era no período de um mês, né, e esse mês acabou e eu não consegui fazer o retorno dele. Era a próxima estagiária que iria fazer o retorno. E a gente, você acredita que depois de uns, eu tinha me formado já, ele me achou no Instagram e me agradeceu horrores, porque emagreceu, tipo, mais de 20 quilos comigo. Em meses, né, lógico, não foi do dia pra noite, mas assim, eu achei muito legal porque, além de ter passado uma dieta, eu não peguei só lá, escrevi a dieta e passei pra ele. Eu expliquei o porquê daquilo, o que ele poderia fazer, as opções que ele poderia ter. Eu dei a flexibilidade pra ele, porque eu acho muito importante a pessoa ter essa flexibilidade pra fazer uma alimentação correta, né, senão gera compulsão, ansiedade, aí lasca tudo. É isso aí, gente, olha pra vocês verem como que é um bom profissional. Ele escuta o seu paciente, ele escuta o seu cliente, né, e no entanto, ele vai por limites. Ou seja, ele explicou passo a passo, foi o caso da Amanda, ela explicou pro paciente dela como seria a alimentação, como seria, né, esse trabalho com o seu cliente. E eu vou te falar um negócio, quando você faz um excelente trabalho, ele volta, ele te indica a outros profissionais, né. A Amanda, tem uma coisa que eu reparei muito, a Amanda que eu conheço, a Amanda não é de hoje, eu conheço a Amanda já tem um bom tempo. A Amanda, ela começou isso, igual ela falou, por ela mesmo, né, ela começou o tratamento dela. Por quê? 70% hoje da população procura na internet vários métodos. Mas, gente, você tem que procurar estudar. Com certeza, o primeiro passo que ela queria era fazer arquitetura. Logo após, ela estudou sobre isso. E ela fez com que isso trazesse um benefício pra ela e se apaixonou pela profissão. E hoje, tá aí, trazendo alegria pra você aí. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta muito interessante. Qual foi a sua maior dificuldade quando você começou na nutrição? Falou assim, Regina, eu senti essa dificuldade, assim, de prescrever isso. Falaram, hoje eu vou passar esse tipo de alimentação. Sempre tem alguém que fala, não, eu tenho uma dificuldade nesse passo. Desmistificar os milagres da internet. Isso aí é maravilhoso. Adoro, gente. Eu gosto polêmico. Vocês sabem que aqui, adoro a polêmica. Não, eu gosto do bafafá, né? Então, presta atenção. Isso aí é forte. Por quê? Ela vai falar uma coisa que eu já tô cutucando naquele Instagram meu lá, naquelas redes sociais, já tem muito tempo. As, como se diz? Os papos milagrosos. Os post milagrosos. Demais, 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 demais. Foi difícil. E um deles mais difícil que você fala, e se tem medo de falar, não, que aqui, não, eu gosto de ser disso. É, chega muita, muita gente pedindo pra mim, ai, meu outro queria fazer jejum interpretante. Me passa um suco detox? Esses dias, tá? Você quer ver esses dias. Uma paciente, ela queria as duas. Queria as duas coisas. Acho que só as duas coisas foi milagre. Não, engraçado, é que eu atendi ela. Ela tem paciente de online, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a gente tá permitido a fazer tanto atendimento presencial quanto online. Então, você pode ser, assim, de outro país, de outra cidade que eu consigo te atender. Ela chegou em mim, eu atendi ela, ela era lá da Espanha. Ela falou pra mim que tinha muita dificuldade de emagrecer, que lá na Espanha, ela foi numa nutricionista, porque, assim, lá é outra cultura, eu não posso falar, né? Mas, lá na Espanha, ela foi numa nutricionista que falou pra ela que era errado comer salada à noite. Como que é? Gente, eu tô no mundo errado. Não vou pra Espanha, não, viu? Como, comer uma folha. Pois é. Aí, falou isso pra ela, ela ficou, assim, traumatizada. E passava, tipo assim, lagosta pra ela comer arrodo. E, tipo, lagosta, lá é caro. Aqui no Brasil, então, o pobre não faz esse tipo de dieta. O máximo é sardinha. Atum também é caro, não é? Atum também é caro. Aí, enfim. E, assim, o interessante de eu tocar num ponto desse também, que todo mundo fala que fazer dieta é caro. Gente, fazer dieta é até barato. A gente faz um cálculo de mercado pra você, eu faço uma lista de compras pra você fazer e você vai perceber que a sua conta vai diminuir demais no mês, né? Porque é besteira, cara. Comer besteirinha é caro. É usar iFood hoje e... É tão uma coisa que eu quero até falar, assim, gente. É muito sério, muito sério aqui, né? Eu acho que muita gente tá nos acompanhando. Gente, a nossa geração é a geração do iFood. É a geração que tá engordando, né? É a geração preguiçosa. Preguiçosa. Moço, você tá ali no videogame, você tá ali no celular. Não, tá mais fácil, vou pedir pelo aplicativo. Ela não tem nem aquela disposição de fazer uma caminhada pra ele pedir uma comida. Então, gente, isso aí é muito sério. Porque hoje, graças a Deus, existem profissionais como a Amanda, existem profissionais de educação física, profissionais nutrólogo, pra ajudar as pessoas, né? Porque você só vai perceber que isso aí vai te fazer mal daqui mais um tempo. Porque quanto mais tempo passa, mais sério fica a situação. Até porque a nutrição não é só emagrecer, não é só você ter hipertrofia. É saúde, pra você envelhecer bem, ter uma vida longa, uma vida saudável. Não ser aqueles velhinhos entremados na cadeira, que não consegue levantar, não consegue fazer uma atividade física. Tudo isso tem a ver, né? Tem uma ligação. O melhor remédio que tem é o alimento, gente. Não é medicamento que o médico passa, dependendo da situação, tá? Mas o melhor remédio que tem é o alimento. E voltando na história... Do Genro. Da mocinha que eu atendo. Ela... Eu já tô no... Acho que 20º dia de atendimento com ela. E quando dá 15 dias, eu sempre faço um retorno, né? Que eu peço pra ela fazer a feria. O peso, as circunferências, etc. E ela já vinha me relatando muitas coisas positivas. Tipo, nossa, mano, eu senti que minhas calças estão entrando melhor. Tô com a minha barriga mais desinchiada. Tô me sentindo bem. E aí, na avaliação, a gente percebeu que ela perdeu 1,6 quilos em 14 dias. Mais de 1,5 quilos em 14 dias. E 8 centímetros de abdômen. Tipo, foi muito, muito, muito. Foi muito. E aí, ela veio com um papo. Ai, Amanda, eu queria tanto que você me faça sujeir o jejum intermitente. O que você acha? E colocar um suco detox de manhã. Eu tava pensando, suco com couve, abacaxi. Aí eu perguntei pra ela. Eu falei... Ela chamou a Amanda também. Ela falou, Amanda, eu coloco. Mas eu coloco se você gosta de tomar um suco detox. Que a gente chama de detox. Mas quem faz a detoxificação do nosso corpo é o fígado. Não tem alimento que faz isso, gente. É o fígado. O fígado é o responsável. É o órgão totalmente responsável por filtrar tudo que passa pelo seu corpo. Tudo que você ingere. Então, não existe um suco milagroso... Que vai limpar, né? Não tem. Não tem. Na realidade, o que faz a gente... Vou... Não interromper aqui. Porque, igual o que a Amanda tá falando, isso é até bom. Pode mistificar muitas coisas que... Pô, tem muita dica de suco e tal. Não é que não é proibido. É gostoso? É gostoso. Só que é o seguinte. Vou explicar um trem. A Amanda falou uma coisa muito séria. Não é o suco que vai fazer a desintoxicação. É o tipo de alimento que você faz. Ou seja, a gordura que você come em excesso, a fritura, o álcool em excesso, né? Então, esse tipo de coisa que vai intoxicando o seu organismo, até mesmo remédios, né? Que tem remédios fortes que as pessoas tomam e falam, nossa, eu tô tomando remédio em excesso, intoxica. Inclusive, por isso que alguns endócrime, até mesmo nutricionista médico, passam alguns tipos de remédio para desintoxicar o fígado. Aí é remédio, gente. Não é um suco, tá? Não é um suco que vai desintoxicar o fígado. Não. É a atual rotina, né? Então, rotina alimentar, sendo ela saudável. Falei pra ela, ela chamou a Amanda também, lembrando, tá? Que mandou a minha Amanda. E a Amanda, não precisa, não precisa disso. Já tá a pele dela, Regina. Tava com celulite na primeira foto que ela me mandou. Na segunda foto que ela me mandou, depois de 14 dias, tava quase lisa. É isso mesmo. Não foi, não é só alimentação, mas a questão da água também, que eu vou até conversar com vocês. É muito importante pra desinflamar, né? Toda essa questão da celulite, porque a celulite é uma inflamação do corpo. Aí, viu, mulherada. E aí, ela também, depois, ela pegou e falou do jejum. Falei pra ela assim, Amanda, jejum não emagrece. Jejum é uma estratégia pra quem tem resistência à insulina, pra quem tem esse tipo de problema, com diabetes, melite tipo 2 também. Então, não é pra todo mundo. É pra aquela pessoa também que já tem costume de fazer. Chega em mim e fala, Amanda, eu janto 7 horas da noite, aí eu acordo 8 horas da manhã e tomo café às 10. Ela já tá fazendo o jejum, sem saber que é a rotina dela. Então, é muito fácil eu pegar e fazer um plano alimentar com ela, que tem esse jejum. Porque eu faço as dietas em cima da rotina da pessoa, porque senão ela não segue. O grande problema das pessoas não seguirem a dieta é porque a pessoa não monta a dieta de acordo com a rotina alimentar dela, a rotina diária, profissional, social dela. Isso. E também de acordo com os alimentos que ela tem em casa. Vou lá, a pessoa não gosta de chia. Eu vou lá passar chia pra ela? Eu não vou passar chia pra ela. Eu vou passar o que ela gosta. Amanda, eu gosto de aveia. Eu vou passar a aveia aqui pra você, que a aveia substitui a chia e fica ótimo. Isso aí é muito importante, gente. Porque as pessoas, elas têm uma rotina. Quando você procura um profissional que ele trabalhe em cima da sua rotina, fica até mais fácil pra você fazer um tipo de dieta, pra você fazer a sua alimentação. Detalhe, gente. Eu tô falando isso aqui porque eu mesma sou uma das pessoas que eu não consigo fazer jejum intermitente. Eu acho que eu sou uma das pessoas que a gente fala assim. Não é que eu sou contra. Eu tenho essa resistência com o jejum. Eu mesma, né? Porque eu não consigo. Tem muitas pessoas que conseguem. Você tá falando uma coisa que outros médicos já vieram aqui. Médicos que mexem só com essa área de hormônios. Eles falam a mesma coisa. Eles falam, gente, o jejum intermitente, ele é indicado, a maioria das vezes, por algum tipo de tratamento. Não é só pra questão... E muita gente segue muito blogueiros, gente. Vocês precisam tomar cuidado. Dicas de blogueiro não formou 5, 6 anos, até 8 anos numa faculdade, não. Essas blogueiras que vocês acompanham aí, que é bonitinha, tal, tal. Não se iluda, não. Porque hoje a Alip3D tá fazendo tudo. Tudo com até trem. Então, não se iluda com essas coisas, não, gente. Procure saber um nutricionista, um nutrólogo, uma pessoa que ela vai te acompanhar. Ela vai fazer todo o seu mapeamento alimentar, seu mapeamento do seu corpo. Pra saber realmente o que você precisa. O que você precisa comer. É legal até eu comentar um negócio aí que você tá falando. Que eu acho interessante. Muita gente não sabe. Quem faz dieta é nutricionista, não é nutrólogo. Isso. Aí, ó, viu? Por isso que eu insisti em trazer um nutricionista. Não é endócrino, não é ginecologista, não é médico, não é clínico em geral. É nutricionista, gente. Então, o nutrólogo é muito importante porque ele vai ver essa questão de deficiência de vitaminas no seu corpo. Ele vai te nutrir de dentro pra fora. Eu vou te nutrir com alimentos, né? Ele já vai poder te passar ali um remedinho que talvez te ajude a melhorar seu B12, sua vitamina D. Melhorar essa questão de deficiência de vitaminas, né? Pra melhorar a disposição, pele, inflamação também. Isso. Então, assim, é um plus, né? Um plus a mais. É porque o que acontece? É igual eu trouxe, não sei se você acompanhou, semana passada eu trouxe um médico. Semana atrasada eu trouxe um médico, né? O doutor Riba, acho que você já até conhece. E ele falou a mesma coisa que você. Ele falou que eu trabalho em cima, né? De exames, em cima de outras coisas que... Então, por resta, a pessoa procura, ele procura mais por isso, né? E é tão interessante porque eu sempre indico para minhas clientes, procuro nutricionista. Você que quer fazer um acompanhamento alimentar, procure nutricionista. Primeiro, muitas vezes o pessoal me pergunta, Regina, você faz dieta? Gente, eu não, eu posso... O que eu posso te falar quando começa a treinar comigo? Olha, eu posso te indicar alguma coisa, mas eu não tenho como fazer uma dieta pra você. A orientação. Porque eu não estudei pra isso, né? A orientação é de boa. A orientação. A Amanda é uma das pessoas que me conhece, ela sabe que até às vezes a Ana Azul já conversou. Eu falei, ó, eu já falei isso, mas não é a minha área. Então, o aluno, ele vai procurar. Porque muitas vezes você fala alguma coisa, o aluno, ele não tem aquela... O incerto mesmo é procurar um nutrólogo, um nutricionista que faz aquele acompanhamento. Ele vai fazer todo o seu acompanhamento alimentar. Ele vai te direcionar melhor pro que você precisa, né? Amanda, eu queria te fazer outra pergunta muito interessante, que já é uma curiosidade. Eu procuro muito fazer as perguntas que são curiosidade das pessoas que me mandam no Instagram. Então, eu trago sempre pra cá. E muitas vezes a gente tá ao vivo e o pessoal me pergunta antes. Uma coisa, Amanda, o que as pessoas procuram assim? Fala assim, Amanda, eu quero só emagrecer. Só emagrecer. Porque hoje tem uma moda, que é o seguinte, que a mulher tem que ser magra. Magra demais. Não sei o quê. Gente, por favor, hoje não tem esse negócio não. Hoje tem que estar com saúde. A nutrição, ela é pra te ajudar. Entendeu? Ela é pra te orientar a ter uma alimentação correta. E eu quero desmistificar esse negócio de que mulher sadia é mulher seca. Mulher magra demais. Isso não significa que você é sadia não, neguinho. Você pode estar magra, mas você tá com deficiência no seu organismo de vitaminas, né? Então, o que é muito assim, que chega lá pra você e fala, não, eu quero emagrecer. Porque tem os biotipos, né? Tem menina que eu acompanho lá, que ela tem um quadril. Você sabe que ela não vai ficar no quadril da Gisele Bitt ali, né? E aí até você falar isso pra cliente, né? O que é difícil pra você? Tem gente que chega lá achando que, vamos dizer assim, eu trabalho por etapas. A pessoa chega lá, uma mulher magrinha e tal, ela fala pra mim, Ah, eu quero hipertrofia. Eu acho que é isso, no sentido da sua pergunta. É isso mesmo. Ah, eu quero hipertrofia. E aí, eu vou fazer a avaliação física nela. E mesmo ela sendo assim, ela tá lá com um percentual de 30% de gordura. Isso. Então, ela não vai poder fazer uma dieta de hipertrofia. Ela tem que fazer uma dieta de emagrecimento. Onde, na dieta de emagrecimento, a gente trabalha alimentos pra, pelo menos, fazer uma manutenção de massa magra, né? Que é músculo. Ou, se não, aumentar a massa magra ao mesmo tempo que a gente diminui o percentual de gordura. Fazer aquela troca que o pessoal fala. A substituição, né? Que a gente fala. Isso. E melhorar toda aquela densidade corporal dela. Aí, quando o percentual dela começar a diminuir no nível, que ela olhar no espelho e falar. Amanda, nada tá me incomodando. Nenhuma gordurinha localizada tá me incomodando. Então, vamos começar a hipertrofia. Porque, pensa, Regina. A pessoa tá lá com 30% de gordura. Tá com gordurinha aqui um pouquinho localizada na barriga. O braço um pouquinho flácido. Aí, eu vou lá e passo uma dieta de hipertrofia pra ela. E a pessoa tem que comer, 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 comer. Vai crescer? Vai gordão. Em vez de ganhar o músculo que tinha que ganhar, melhorar. É, eu tenho uma coisa que eu ando falando muito aí. Que chega muita gente falando pra mim. Ai, professora, mas o meu amigo, ele é... Desculpa aí a área do fisiculturismo. Porque é uma profissão. Vocês são preparados pra isso. Mas, muitas pessoas seguem e não tem esse entendimento. E tem muitos profissionais dessa área passando, preescrevendo, preescrevendo. Treino, preescrevendo alimentação. Sendo que você não formou pra educação física. Você não formou pra ser nutricionista. Então, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. O que você tá fazendo, além de ser errado, você tá tirando o direito de outras pessoas. Então, eu tô fazendo mal pra alguma pessoa. Por que que acontece? Chega gente pra mim lá e fala, nossa, eu tô seguindo a alimentação do fulano. Porque ela é fisiculturista tal. O cara, igual você falou, tá precisando da emagrecida. Ele me come dois pratão de arroz e um tantão assim de frango assim. Não. Aí, depois, no final do mês, ele vira pra mim e fala, eu tô engordando. Mas, eu só tô engordando. Eu falo, é claro, gente. Tem uma explicação pra isso. Pode falar? Pode, manda abraço. Eu quero que você, manda abraço aí. Por que que a gente fala que dieta, uma dieta não serve pra todo mundo? É isso aí. A famosa dieta de gaveta. Isso que eu queria que você falasse. Por que que não serve pra todo mundo? O nutricionista, ele tem que montar uma dieta individualizada. Não que é só em questão alimentar, não. Mas, a gente faz um processo de, um cálculo, né? Vamos dizer assim, são cálculos muito antigos, né? Isso. Que já tem há anos, já. E são cálculos ótimos, onde a gente vê qual que é a sua taxa metabólica basal. Provavelmente, você deve estar, tipo, taxa metabólica basal. O que que é isso? Não. Eu já tenho noção. Você já tem noção, eu sei. Depois, você pesquisa no Google aí, gente. Por favor. Eu vou explicar mais ou menos. A taxa metabólica basal é uma taxa medida em calorias. Isso. É o que o seu metabolismo precisa de calorias, quantas calorias o seu metabolismo precisa pra funcionar. Nosso organismo, ele precisa de energia pra gente gesticular, conversar, piscar o olho, dormir, andar, respirar. Tudo isso exige uma caloria da gente. E essa é a nossa taxa metabólica basal. A da Regina, a taxa metabólica basal dela pode ser alta, pode ser 1.800. A minha, tipo, em torno de 1.400. Então, assim, varia muito. Por isso que uma dieta do fulaninho dele não vai funcionar pra você, às vezes. Porque a sua taxa metabólica basal é diferente da dele. Pode te fazer embordar ou pode te fazer perder músculo. Então, é tudo muito adequado. E outra, outro detalhe. Às vezes você tá seguindo uma dieta, assim, que tem muitos profissionais que passam a dieta de gaveta. Demais, né? Eu conheço a área. É. Aí, passa lá uma dieta de gaveta de 1.200 calorias pra pessoa emagrecer. Vai emagrecer na balança? Talvez vá. Porque vai perder líquido, né? Que é a retenção. E vai perder músculo. E não é legal. Aí, a pessoa fica flácida. Aí, ela chega chorando pra gente. Tipo, ai, eu tô flácida. Minha pele não tá boa. É igual a tal da caminhada, né? É. Minha pele não tá boa. E, assim, gente. Por isso que eu bato muito nesse ponto. Não adianta fazer a dieta do amiguinho. Não adianta, gente. Tem que ser uma dieta pra você. Eu vou olhar qual é a sua taxa metabólica basal. Vou fazer uma avaliação física em você. Pra ver qual é o seu percentual de gordura. Qual estratégia a gente pode seguir. Vou pegar lá as suas maiores dificuldades no dia a dia. A sua rotina. E vou montar tudo pra você. A sua rotina não é igual ao do seu amigo. O seu metabolismo não é igual ao do seu amigo. Então, por isso que um acompanhamento é muito importante. É. Cada um no seu quadradinho. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma. Isso daí, gente. É muito importante por um outro motivo também. Que é pra complementar um pouco o que a Amanda falou aqui. O que que acontece muito? Muitas pessoas fazem alguns tipos de dieta e chegam pra mim e falam. Nossa, mas eu tô treinando. Eu tô perdendo. É massa magra. Ah, você tá perdendo gordura. Você tá perdendo massa magra. Tá. Qual tipo de dieta que você tá fazendo? Né? É. Ah, mas é a dieta da fulana. Pois é. Você tá fazendo a dieta da fulana. Você não tá fazendo a sua. Então, o que acontece? Ó, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. O que acontece? Quando você começa a fazer treinar, a fazer um treino de alta intensidade só pra queima de caloria, se você não tiver um acompanhamento alimentar, que você não tiver comendo as proteínas corretas, o carboidrato, porque tem que ter com o carboidrato. Gente, para desse negócio que você tem que tirar o carboidrato, tudo. Que preconceito é esse com o carboidrato. Tem que comer, gente. Tem que comer a quantidade correta. Por quê? Porque o carboidrato que vai gerar energia, pra que fazer com o quê? Ela junto com a proteína e o seu músculo faz o quê? Desenvolva, meu bem. Tem como ele desenvolver. Então, você vai só perder. E vai ficar flácido mesmo. Então, chega muita gente pra mim, sabe, Amanda, com sérios problemas. Ai, mas eu fiz um ano só de caminhada e de cardio. Nunca fiz musculação na minha vida. Mas agora eu só quero enrijecer. Mas eu não quero perder, não quero aumentar peso. Meu amigo, se eu te falar um negócio, você vai aumentar peso, porque músculo pesa mais porque é gordura. E aí, esse é o problema. Como você tira isso? Se você é que é nutricionista, você deve receber isso lá dentro. Porque você... O que eu falo? O nutricionista trabalha com uma coisa que é muito importante pra mim, que sou profissional da área da educação física. Medidas. Quem trabalha com medidas é nutricionista. Ele vai fazer seu percentual de gordura. E de músculo. É isso aí. Bom, o que é muito legal de te falar? Deixa eu só me recordar. Esse negócio de fazer o percentual de gordura, entendeu? Que eu tenho certeza que você faz lá. Qual o método que você usa? Ah, então. Eu uso a adipometria. Isso aí, ótimo. É. O que que acontece? Tem muita gente que chega lá em mim e fala, Amanda, eu queria fazer bimpedância. Você faz bimpedância? Não, não faço bimpedância. Faço a adipometria, que é um método muito melhor que bimpedância, tá? Não que bimpedância seja ruim. O que que acontece? Muitos locais, talvez você que já foi fazer um exame, talvez se identifique com isso. Muitos médicos, às vezes, ou profissionais, né? Em geral, não passam o protocolo da bimpedância. A bimpedância tem o protocolo a ser seguido. Senão, não vai dar certo o exame, gente. Ó, protocolo. Não pode ingerir nenhum líquido quatro horas antes. Nada de líquido. Nem café. Nada. Nada. Jejum de alimentos também. Não pode. Fazer as suas necessidades fisiológicas antes. Não pode ter nenhum metal no corpo que atrapalhe também. Então, assim, são N coisas. Não pode estar nem menstruada, gente. Nem pré-menstruada. É, porque dá retenção de líquido, né? Dá. Então, vai dar uma alteração muito grande na bimpedância. Então, por isso que eu não faço. Porque, normalmente, também, quando eu passo o protocolo, quando eu tinha a bimpedância, eu passava o protocolo, o paciente não seguia. Eu falava que lá, que seguia pra mim e dava pra ser... Era nítido que a pessoa não seguia. Então, a dobra cutânea é show, gente. Perfeito. Que é onde a gente pega aquela preguinha naqueles lugares específicos que te incomodam, né? Tem gordurinha nas costas, o pneuzinho. Gente, isso é maravilhoso. Eu já fiz. Eu sei que é. Você vai descobrir que você tem gordura onde você nem imaginou. É, tipo isso. Ai, ai. E eu vou falar um negócio pra vocês que estão nos acompanhando aí. Gente, o ideal é a biopedância. Biopedância não. A dipometria. A dipometria. A dobra cutânea. Por quê? Eu sempre, assim, tanto eu quanto profissionais que realmente gostam de trabalhar com a musculação, pede muito isso. Porque quando você tá fazendo ali, você vai saber realmente. Porque tem menina que chega pra mim com as pernas, não tem gordura. Você já viu aquela pessoa com as pernas tão durinha, né? Taca a cintura. Mas as costas têm aquela dificuldade. Você tem algumas. Eu falo assim, ó. Vou deixar aqui uma observação que a Amanda não vai deixar omitir. Que eu tenho certeza que ela acompanha algumas clientes assim. Pessoas que fazem lipo. As maravilhosas aí, não sou contra lipo. Vocês sabem que eu sou a favor também. Que você tem que se cuidar. A mulher tem que se... Tudo que for pra beleza dela é melhor. Se tem dinheiro e quer fazer, faz. Faz, minha amiga. Manda abraço. Manda abraço, né? Fala, não puxa, amor. Aí eu falo um negócio. O que acontece? Você faz essa lipo, faz a abdominoplastia. Só que o detalhe. Você tá fazendo na região o quê? Abdominal. Tem alguns locais que não dá pra fazer lipo, gente. Não tem como você fazer lipo. Igual a região do pescoço mesmo. Só emagrecendo, né? Algumas internas. Só emagrecendo. O quadril, algumas pessoas ainda lipa. E eu vou falar um negócio. Perto do bumbum, quando faz aquela lipo. Engorda. A pessoa começa a malhar. Cai. Porque aquilo ali é a sustentação do seu quadril. Do seu bumbum. Então, a maioria tem essa dificuldade. Gente. Tem que fazer alimentação. Porque quando você faz esse trabalho com o nutricionista, ele vai te mostrar. Vamos perder aqui. E aí ele passa pro profissional da educação física. O que a gente faz? Trabalho em cima daquilo lá. Entendeu? O legal também de falar é que a lipo, ela não limpa a gordura visceral. Não ia me falar. Isso aí. Gordura visceral, gente. É aquela gordura que fica entre os órgãos. É a gordura mais maléfica que existe na vida. Muito inflamatória, tá? Dá muita doença em várias pessoas aí. Então, é uma coisa que se resolve com alimentação, hábitos de vida mais saudável, atividade física. Que é muito importante. Aquela gordurinha que não sai lipo resabrada, sabe? É essa daí. E outra. É que nem a Regina falou. Não, também não sou contra lipoaspiração, procedimento estético, até quero. É ótimo, não. Tem que fazer, gente. Eu fiz, não fiz lipo mesmo. Eu fiz, coloquei peito. Quando se diz mamãe, a mamãe, a mamãe. Tá pra escutar. Tem que colocar mesmo, tem que ficar bonita. Mas tem que tomar muito cuidado. Porque algumas, o negócio é de vir de dentro pra fora. A beleza, ela começa de dentro pra fora. E aí, a pessoa faz lipo, coloca um siliconão lá, fica filé. Atendi mesmo, semana passada, fiz algumas avaliações físicas no local que eu trabalho. E do dia que eu atendi lá, das cinco meninas, quatro fizeram a cirurgia plástica, né? E queriam ver como é que tava, porque eu já tinha retornado a atividade física. Tava tudo ok com o pós-operatório. Fiz a adipometria nelas. Mas, claro, tirou a gordura do abdômen. O abdômen tinha pouquinho gordura. O lateral aqui, pouquinho, mas nas costas. No braço. Na perna. Então, assim, o que eu falei pra elas, né? O que pode ser, talvez, o caso de você que tá assistindo ou ouvindo a gente. Fez liposfiração? Fez procedimento? Não é porque você fez que você pode comer o reboco da parede, né? Vamos falar assim? Tem que controlar a alimentação, comer saudável pra melhorar esse resultado aí da sua cirurgia, né? Foi isso que eu falei pra elas. Eu falei assim, ó, tá top. Seu corpo tá top. Vamos melhorar? Vamos dar uma secadinha a mais? Perder essa gordurinha aqui que não saiu na liposfiração? Porque quem quer fazer liposfiração de novo, gente? Passar todo aquele processo de recuperação de dois meses. Você não tem que pegar um dinossauro Rex, assim, que você não consegue nem levantar a mão, nem dirigir. Então, assim, dieta é tão mais fácil, né? E é uma coisa que vai fazer bem pra você, né? É questão de saúde. A pessoa tá entendendo o seguinte. Até mesmo pra você fazer um olipo, até mesmo pra você fazer algum procedimento estético, você tem que tá fazendo uma alimentação. até pro seus hormônios estar regulado, até pro processo de questão vitamínica, né? Pra você não ter nenhum tipo de anemia, pra você não ter colesterol alto. Porque eu vou te falar um negócio aqui pra você. Quando você vai fazer pré-pré-pré-operatório, a primeira coisa que o médico pede exames, né? Ele pede exames. Ah, mas ele pediu só isso aqui. Mas não significa que você não tá com a gordura no fígado, porque ele não pediu aquilo lá. Entendeu? Então, você tem que ter noção disso. Detalhe, meninas, quando você for fazer algum tipo de cirurgia, igual abdomeplastia, é lipo, vou te dar um conselho. Quer ficar bonita? Começa a treinar anos antes. Pelo menos dois, três meses, cinco meses antes. Por quê? Porque quando você faz, o que acontece? Você tem que tá com o músculo rígido, pra que quando você tirar aquela camada de gordura, seu abdome fica lindo, né? Pra você ficar melhor. Até mesmo se você perder essa gordura que dá nos braços. Porque se você chegar a fazer ali, vai pra você corrigir algum pequeno defeito. Não precisa tentar fazer um milagre ali, porque não vai ser um milagre. E tem outra coisa que as mulheres não sabem. Durante o processo que elas estão ali de recuperação, muitos entornam. Você já viu isso? Sim, por quê? Porque elas não têm entendimento, elas não devem comer certos tipos de alimentos. Isso aí eu gostaria que você falasse. Por quê? Porque tem mulheres que acham que só fiz ali, porque eu não preciso, né? É. Quinze dias já tá lá na cachaça. Ah, gente. É jogar dinheiro fora. É, era isso que eu tava até comentando. É bom a gente dar uma regradinha aí, né? Não existe um alimento que engorde, gente. Não tem um alimento vilão, tipo, nossa, chocolate é vilão. Açúcar é vilão. Não é vilão. Ó, vou dar o segredo, o segredo pra vocês. Olha aí, anota aí pra emagrecimento. Existe um segredo, só um, tá? Atenção, vou falar. Rufus tá boa. Bora, eu tô ligada aqui porque eu preciso. O segredo do emagrecimento, gente, é déficit calórico. Decora essa palavrinha, decora, decora. Eu adoro essa palavra. Não é café termogênico, não é água com limão, não é suco detox. É déficit calórico. Aclima, a limonada. É. E glutamina. E glutamina. O que que acontece? Déficit calórico é quando você come menos e gasta mais energia. Você gasta mais energia do que come, entendeu? Esse é o déficit calórico, né? Você tá comendo menos e gastando mais. Eu tô até repetindo pra vocês entenderem. Ou seja, não tô falando pra você passar fome. Não tem que passar fome. Lembra da taxa metabólica que eu falei? Tem até um outro detalhe que eu tenho que comentar aqui. Tem a ver com Covid. Mas assim, focando no déficit calórico, gente, atividade física pra aumentar esse gasto seu energético, alimentação regradinha, balanceada. Vou dar algumas dicas aqui pra vocês do que que vocês podem estar comendo. Posso dar dicas aqui também, né? Se a Regina deixar, tiver um tempinho de lanches, café da manhã, que talvez te ajude. Não é algo que foi calculado pra você, mas pode te ajudar, né? Porque é uma orientação que eu tô dando aqui mais ou menos pra vocês. Mas decora, segredo do emagrecimento é déficit calórico, comer menos e gastar mais. Atividade física é essencial nisso. Isso aí, gente, viu? Como que é bom a gente ouvir um profissional que entende das coisas. Por quê? Porque você não precisa ficar fazendo essas dietas loucas. Gente, eu já vi dieta que eu vou te falar um negócio. Dieta da melancia, dieta da maçã. Do algodão também tem. Do algodão. Gente, vou falar um negócio. Eu tenho certeza que aquelas frutas falassem. Ela tava xingando esse povo. É, tava um absurdo, velho. Porque não tem condição. Gente, a pessoa, ela tem que entender o seguinte. O melhor, é igual eu falo assim, é pra você emagrecer comendo. É pra você emagrecer com saúde, com qualidade de vida. Detalhe, eu quero até dar uma emendada aí, gente. Emagrecer não é de um dia pro outro, não. Para que esse negócio... Ontem eu coloquei um post, acho que você até viu, né? Qual que é mais difícil de acreditar? Ah. É. Milagres. Eu vou deixar aqui um legal aqui. Milagre em 30 dias. Você mostra o corpão pra você lá. Da mulher musa. E você vai ficar com aquele corpão. Você tá com percentual de gordura 60, né? Lá em cima. Vai ficar com 30 dias daquele jeito. Não. Para, gente. Ó, o treino é devagar. É com a alimentação correta. Você vai fazendo passo a passo. Porque é cotidiano. É você acordar de mais cobrar o dente. Você tem que ter uma rotina, uma constância. É, gente. Isso aí é outro segredinho pra dieta também dar certo. É a constância em tudo que você faz. Vamos dizer assim. No seu trabalho, se você for constante, se você não for constante, você vai ter sucesso? Não vai. A dieta é a mesma coisa. Você tem que fazer todos os dias. Vai ter um dia que você não vai fazer? Que nem no trabalho, você não tem um dia de folga? Então. Vai ter um dia que você não vai fazer a dieta. Vai te prejudicar? Não. Não vai. Você é constante 90% dos seus dias, né? Dos seus meses, do ano inteiro. Você é 90% constante. Aí 10% você dá aquela escapadinha. Não vai te prejudicar. Entendeu? Não vai. Então, assim, constância na dieta, foco, fazer todo dia direitinho, tudo que o nutricionista te passou. Por isso que é importante o acompanhamento individualizado. Porque se você odeia mamão, vamos dizer assim, não gosta de mamão. Aí a mulher lá te passou o mamão pra você comer. De manhã com chia. Não colocar chia, né? Porque tem muita gente que não gosta de chia. É, igual uva passa. Todo mundo quer colocar uva passa em tudo, gente. Eu adoro uva passa. Por mim, podia colocar em tudo. Mas tem que ver que eu não gosto. Não, não. Eu vou passar no arroz, pelo amor de Deus. É... Aí uma contenda aqui, ó. Aí a pessoa te passa mamão com chia. Se eu não gosto de mamão, não gosto de chia, você vai comer todos os dias. E você vai conseguir manter constância com isso. Não vai. Por isso que o resultado depende de uma dieta bem montada, com o seu nutricionista, de acordo com a sua realidade. E aí depende 90% de você, tá? Eu não posso comer por você. Eu não posso ficar todos os dias, até porque eu tenho mais pra fazer, né? Eu tenho mais pessoas pra cuidar. Eu não posso ficar todo dia lá no teu pé. Faço um acompanhamento com você. Toda semana eu tô lá falando com você. Tô vendo qual é o resultado que você tá tendo. Mas eu não posso fazer por você. Teu marido não pode fazer por você. Tua esposa não pode fazer por você. Sua mãe, seu pai, o periquito. Ninguém pode fazer por você. É você fazendo a sua dieta, focado no seu objetivo, no que você quer e pronto. É isso aí mesmo. Galera, eu quero deixar aqui um recado aqui. Vou dar uma pausa aqui pra me chamar aqui o meu maravilhoso Ricardo, que eu amo de paixão. Gente, eu sou suspeita com o Ricardo, né? Porque o Ricardo, ela é aquela voz do além que chega aqui e pá. Mas eu queria, eu sempre por mim. Ele ficava aqui do meu ladinho pra me sentir o Ricardo. Mas, Ricardo, eu queria que você falasse aí daquela maravilhosa rede. rádio da rede XYZ, que mexe com as nossas mídias sociais, fazendo com que o povo tenha o que é a melhor. Se você aí, vou deixar uma dica aqui, gente, presta atenção. Você tá precisando fazer com que o seu negócio seja visto na internet, fazer com que o seu Instagram tenha aquele impulsionamento. Que o seu produto seja visto. Procure. Quem? Quem? Quem, Ricardo? Ah, ô, meu Deus. Eu sou aqui essa voz que vem do além. Maravilhosa. Mas, Regina, olha só, eu não estou do seu lado porque você é uma mulher que já faz tudo. Eu, eu, do seu lado, não tem nem por que eu ficar aí, mulher, porque você é top, eu confio demais da conta. Mas, olha só, eu vou falar um pouquinho da rede XYZ de comunicação, certo? É isso aí. Você sabe que nesse momento as pessoas estão com medo de investir. Isso aí, o povo tá... Mas, e se eu falar pra você, Regina, que a rede consegue colocar clientes na sua porta mesmo? Isso. Você não está nem na cidade delas. Não, isso aí eu acredito, porque hoje a internet é o melhor meio de comunicação que tem pra chegar no Brasil e no mundo inteiro. Exatamente. Olha só, gente, a rede XYZ de comunicação é especializada. Sabe no quê? Marketing digital. Homem é a galera. Tudo é propaganda. Exatamente, Regina. Sabe o que isso significa, minha querida? Que tudo o que você precisa das mídias sociais nós estamos. Digamos que você tenha um Instagram. Você sabe que o Instagram, Facebook e outras mídias é a vitrine do seu negócio. Isso aí. E nós gerenciamos. Sabe qual que é o melhor? A gente consegue fazer isso de um crescimento orgânico nas suas páginas. Aí você me fala, às vezes, meu Deus, mas... Sem fake, sem fake, gente. Sem fake. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu quero crescer. Sem 200... Meu Deus, olha só. Nós também temos a gestão de tráfego. Sabe o que é isso? É os anúncios. Anúncios no Facebook, Instagram, YouTube, Google, TikTok. Onde tem anúncio, nós temos especialistas para fazer. Regina, meu Deus do céu. Tudo que está na internet, você precisa. A gente faz, a gente coloca e você brilha. Está na hora de vender todo dia. Mesmo se sua loja, seu consultório não estiver aberto, nós fazemos o cliente chegar até você. Como que a gente chega até você, Ricardo? Sobre a RGYZ. Pela, esse nome é maravilhoso. Que eu confundo aqui. Vai, vamos embora. Mas você acredita... Telefone. Nosso telefone e internet. Olha só como que a gente vai fazer, minha amada. É lindo, sim. Adoro ao vivo. Você mandou de... Não, ao vivo é maravilhoso. É maravilhoso. Você pode ser... É simples, é belo e é rápido. Você quer falar diretamente no WhatsApp, no telefone, é só você colocar assim. Olha só que simples. 062, porque nós somos de Goiás com muito orgulho. E muito paixão. Terra do pequeno. Olha só. 062-99427-5693. Isso aí. Olha só, repetindo para vocês, meus amores. 062-99427-5693. Aí, galera, acompanha aí. Eu posso contar uma curiosidade sobre o XYZ? Fale, meu querido. A gente pegou, porque o XYZ, se você lê direto, como uma palavra só, é X, né? Aham. E aí, mulher do céu. A gente iniciou, né? Sempre falando X, 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 X. Quer colocar som X para falar assim, é a rádio da Xuxa? É. Não, meu querido. E aí, a gente pegou e falou assim, ó, então vamos colocar XYZ e falar X. A gente começou a entrevistar cantores. Você sabe que nós fazemos eventos, a nossa tradição é em eventos. E todo cantor que ia entrevistar, produtor, falava XYZ. Não adianta. Era nos shows que a gente fazia ao vivo. Ah, de XYZ. XYZ. Vamos lá. Vamos adotar. Aí ficou bom demais. Obrigado, Regina. Você é maravilhosa, linda como sempre. Inspiração para as mulheres e para a saúde. Ah, meu Deus do céu. Por isso que eu gosto dessa voz. Ela me enche. Gente, vamos falar aqui. Foram as brincadeiras. Gente, é muito bom porque eu faço parte dessa rádio maravilhosa justamente por isso. Por quê? Porque é conteúdo de saúde, beleza, de informação, de música para você. Quem acompanha aqui nos nossos aplicativos sabe que tem música, tem todo tipo de programa para todo tipo de gosto, né? E, gente, eu quero outra coisa aqui. Eu estou muito feliz por receber a Amanda porque a Amanda, ela sabe tudo, né? E eu quero que ela deixe aquela dica especial assim de cafezinho da manhã. Mas não, também, Ricardo, que você vai precisar para treinar comigo. Menina, eu estou empolgada. Gente, o dia que eu posso dar uma foto do Ricardo, eu vou te falar, Jesus voltou. Eu quero. Você está voltando para o meu cabelo logo? Só que o Jesus balhado, Ricardo. Adoro. Mas olha só, mas olha só. Você sabe, eu posso dar um adendo? Eu posso fazer um comercial? Pode, fala lá. Você me permite? Você me perdão, Amanda? Pode qualquer coisa. Eu vou fazer um comercial aqui da Regina porque eu estou querendo virar fitness, meus amigos. E aí eu peguei e, de repente, acessei lá o Instagram da Regina e, de repente, eu fui ver lá os estudos de caso. O povo tudo trincado, malhado, poderoso. Eu fui ver os nossos amigos lá, inclusive, né? Que eu já entrevistei também, João Mousa Gabriel, tudo malhado. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou querendo andar sem camisa? Você vai andar agora? Eu vou falar o que é aquilo, mas eu quero. E Regina, que é profissional, pensa numa mulher capacitada, profissional e capaz de mudar você, a sua forma física e a sua autoestima. Pois é, gente. Eu quero levar o Ricardo mesmo. E olha, eu vou te falar um negócio, Ricardo. Vou deixar bem claro aqui, ó, o João já está intimado por essa moça aqui e é ela que vai cuidar da alimentação do João Mousa e do Gabriel. Vai ser um gatinho, gente. Eu vou te falar um negócio. Deixa eu deixar um recado para o João Mousa e para o Gabriel. Gabriel, eu quero que ela pegue tanto no seu pé que eu quero deixar você seco, meu filho. Eu vou botar essa manhã no pé desses meninos. Amanhã é testar, ó, menino. Então, deixa eu te falar. Muito feliz de te receber aqui. Eu queria que você achasse uma dica especial para nossos ouvintes, telespectadores, porque a galera aqui, ela acessa, me manda. Interessante, eu quero mandar outro beijo aqui. Antes de você deixar essa dica, é para a galera de São Paulo, né? Galera do Rio de Janeiro, Mato Grosso, do Pará. Eu não sabia, mas, Ricardo, muita gente manda mensagem para mim. Olha, eu estou te acompanhando e tal. Eu entrei no aplicativo, eu vi. Olha, eu entrei lá no YouTube, eu vi o seu programa. Eu estou no seu Facebook, eu entro no seu canal. Então, assim, fico muito feliz de vocês. Um beijo para vocês. Eu quero que vocês participem. Me mandem. Participem de todas as promoções, tá? Inclusive, a nossa ganhadora, né? Ela vai mandar aqui o videozinho dela. É de São Paulo. Ela que ganhou todos os suplementos. Um beijo para você, Pathy. Muito obrigada pela nova audiência. É, minha filha, teve um sorteio, linda. De suplemento lá no meu Instagram. E a galera de São Paulo, tudo lá. O Instagram não faz essa entrega, né? Entrega com todos. Mas foi interessante. Pois é, deixa essa dica especial para essa galera aí que está aí acompanhando sobre alimentação e sobre o que ela pode fazer ali no café da manhã. É o que eu acho que é a primeira discussão. Para mim, a minha reflexão mais importante é o café da manhã. É. Ó, algumas dicas, assim, que vocês já podem estar conversando. Se você tiver com o seu celular aí, pega ele. Pega a calculadora que eu vou te ensinar um cálculo bem legal. Que cálculo que é esse? Dá água, tá? Lembra que eu falei que a água ajuda a diminuir a inflamação? Celulite? Ajuda a diminuir a retenção líquida. Te dá um gás maior no seu dia. Acelera o metabolismo. Então, ó. Pega a sua calculadora. Pega o teu peso. A última vez que você pesou, um numerozinho. Vamos supor lá. Coloca lá 60 quilos. Vezes 50 ml. A gente faz um cálculo aí de 35 a 50 ml. Você multiplica esses dois valores pelo seu peso. Né? E vai dar a quantidade de água que você tem que tomar no dia. Não sei se vocês sabem, mas cada um tem uma quantidade legal de se tomar de água. Porque cada um é cada um, né? Como eu falei aqui. Outra dica. Café da manhã é muito importante mesmo. Tá? Começar o seu dia com uma refeição boa, uma refeição saudável. Né? É muito importante. E comer os alimentos que são bons pra você, né? Então, vou dar o exemplo aqui de alguns cafés da manhã. Colocar lá um mamão, se você gosta. Ou uma fruta, banana, pera, maçã. Se você gostar. Uma fruta. Pode ser um pãozinho francês, tá? Que ele não engorda. Já desmistificando aqui. Ou pode ser um pãozinho integral. Coisa boa. Né? Se você prefere. Se for um pão francês, você pode colocar na sua fruta uma aveia. Vamos diminuir o índice glicêmico desse pão. Né? Que é legal. A gente trabalha aí com esse índice glicêmico. Coloca uma aveia ali na tua fruta. Ou chia. Ou linhaça, né? Que são as outras opções. Caso você goste. Coloca no pãozinho um ovo mexido com pouco óleo, tá? Normalmente eu indico usar azeite de oliva extra virgem. Porque o ponto de fusão dele é mais alto. Então, é melhor. Um ovinho mexido com queijinho minas, tá? É um queijinho, queijo coalho ou uma ricota. São bem interessantes aí no seu pãozinho. Tomou um café da manhã é legal. Você não vai chegar no teu almoço e vai comer o reboco da parede, né? Que nem todo mundo faz. Vai. E aí, chegamos no almoço. Vamos lá. Um exemplo de um almoço legal. Se você tem muita fome no almoço, mesmo tomando café da manhã, eu sugiro que você come um prato de salada antes do almoço. Antes de você colocar a comida lá, o seu arroz, o seu feijão. Sim, arroz não engorda, tá? Seu arroz, seu feijão, a carninha lá tua. Pessoa, come um prato de salada bem variado, bem temperado, do jeito que você gosta. Porque é fibra. E fibra é muito bom pra quem quer emagrecer, tá? Muito bom. Te dá saciedade. Então, come o seu pratinho de salada. Depois você vai lá, coloca o seu arroz. Ou branco, ou integral. Sem exagerar. Que o que peca, o que peca nas dietas é exagero, tá? Exagero, né? É, exagero não é legal. Coloca lá o teu arrozinho, o teu feijão, a tua carne. Mais ou menos do tamanho da sua palma da mão, tá? É bem interessante isso. É que proteína é muito bom pra quem quer emagrecer. Tô lascada. Olha o camarada na mão. Por isso que eu como muito, gente. Por que que é interessante a proteína? Porque ela tem um processo mais lento de digestão. E esse processo mais lento de digestão te ajuda na saciedade, tá? Por isso que uma dieta mais hiperproteica te deixa com menos fome. Então, arroz, feijão, carne, legumes. Muito legal comer legumes, tá? Fibras pelos legumes. Lanche da tarde. Vamos lá pro lanche da tarde. Pode ser a mesma coisa do café da manhã, tá? Que é bem mais prático, né? O pessoal gosta de praticidade. Pode ser uma tapioca. Não muita tapioca, tá? Porque o povo acha que tapioca é fitness. Nossa, gente, tapioca é melhor que pau. Engorra do mesmo jeito, gente. Quer treino? É, até... Tem gente que come seis dela e fala assim, eu tô de dieta. Ué? É, é o carboidrato até mais simples que às vezes o pão francês. Às vezes o pão francês tem mais fibra que a tapioca. Isso é verdade. Então, uma dica interessante, se você gostar... Tem gente que não gosta da aveia em flocos. Então, tem a farinha de aveia ou o farelo de aveia, tá? Porque aí você não vai nem sentir que ele tá lá. E ele vai te ajudar, porque vai diminuir o índice glicêmico da tapioca. Coloca uma colher lá de sopa de tapioca, uma colher rasa ali de farelo de aveia ou farinha de aveia. Mistura e faz sua tapioca normalmente. Ou se não, tem a crepioca. Isso. Que é com ovo. Pega o ovo, um ovo, mistura com uma colher de sopa de tapioca, uma colher de aveia, né? E farelo, pra você não ver aquele grãozinho da aveia, caso você se incomode. Coloca lá na frigideira. De recheio pode colocar um queijo, um tomate, um manjericão. Gente, fica igual pizza de margarita. Fica igual pizza de margarita. Sério. Vou te falar, viu? Muito bom. Olha eu sair da pizzaria. E se você for comer a tapioca em si, né? Do jeito que eu te falei, com farelo de aveia. Ou a chia também, se você gostar. Pode colocar como recheio um ovinho mexido. Gente, é proteína. O que eu quero dizer com isso? É que uma das dicas pra quem quer perder peso, até pra quem quer hipertrofia, tá? É fracionar direitinho as proteínas ao longo do dia. Isso. Principalmente à noite. Pra ajudar na recuperação muscular sua na hora que você dorme. Na hora que você dorme, é a hora que você mais gasta energia. Então, lá a gente tem que evitar essa perda de massa muscular, né? Esse catabolismo. Então, é interessante aí uma proteína de, vamos dizer assim, absorção mais lenta. Como se fosse a albumina. A albumina é interessante. Ovos também é interessante. Comer de ceia, né? E aí no jantar, não comer aquela coisa muito pesada, gente. É outro erro aí. Você dorme super mal quando você come uma coisa muito pesada, né? E acorda com mais fome. Acorda. Interessante, reparou isso? Ou se não, acorda sem fome. Tem muito disso também, né? Então, a gente pensa pra pessoa. Aí demora mais tempo e dá o que chega na hora pra almoço que é comer o reboco da parede. O reboco da parede. Porque aí, às vezes, acorda sem fome, pula o café da manhã, vai direto pro almoço e come uma montanha no almoço. Sim. Então, assim, fracionar bastante a proteína, ingerir fibras, né? Aveia, linhaça, chia, já falei esses daí pra vocês. Jovem alimentos integrais, arroz integral, macarrão integral. Mas pode ser os normais também, tá? Contanto que você tenha fibra no prato, que vai te ajudar. Vai diminuir esse índice glicêmico, que nem eu tô sempre falando aqui. Tirar uma dúvida, o nosso tempo tá quase indo aqui, mas dá tempo de fazer tirar essa dúvida. Uma dúvida que muita gente me pergunta. Eu sei a resposta, mas eu quero que você, como nutricionista, fale pra esse pessoal sobre qual é a diferença entre comer um arroz branco normal e comer um arroz integral. Ou um pão normal ou um pão integral. Eu sei a diferença, mas eu quero que você explique pra eles por quê. Porque tem muita gente que fica assim, nossa, mas o pão tal engorda tal. Você já falou aí, né? Eu já tenho essa consciência. É um ar de comer o pão, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu como em baixa quantidade. É. Tudo calculadinho na diferença, você pode, tá? O lance dessa diferença é especialmente a questão da fibra, gente. Quando, por exemplo, eu passo um pão francês, já dei até um exemplo aqui. Passo um pão francês pro meu paciente. Eu tento colocar uma proteína ou uma fibra pra aumentar essa saciedade do meu paciente. E também pra não dar pico de insulina. Tá? Que é muito importante a gente não ter esse pico de insulina. Especialmente no processo de emagrecimento. Por quê? Vou tentar explicar. Talvez vocês não entendam tanto, porque é um pouco técnico. Mas quando a gente tem um pico de insulina, o processo de lipólise, né? Que é a quebra de gordura, ela não acontece. Ela diminui esse processo. Então, acontece a lipogênese, que é a formação de gordura. Então, numa dieta, por isso que a gente prefere evitar, não é tirar, evitar esses carboidratos mais refinados, né? Que são com a farinha branca. Porque esses alimentos dão, em grande quantidade, dão pico de insulina. Eles viram açúcar, né? No organismo. Sim. Os integrais também viram, mas aí, de uma forma mais lenta. Mais lenta, né? É isso aí que eu... Um dia eu deixei até explicado num vídeo meu, falando sobre isso aí. Gente, é o seguinte. Você pode realmente comer, igual a nutricionista falou. Detalhe. Você tem que colocar uma proteína junto, né? Pra não ter aquele... Porque você fala, vamos, 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 nunca entre nós. Você come só um pãozinho daquele, né? Um ou dois pãos. Porque, geralmente, o pessoal, a pessoa que gosta de pão, ela gosta de exagerar. Não sacia, né? Porque coloca uma proteína. Ela gosta, igual o Ricardo, três pãos por dia, né? De manhã, cedir, com aquele cafezão, que é a melhor coisa que tem. Aí, você toma, come aquele pão. Só que, rapidamente, rapidamente, você sente... É questão de duas horas. Não dá nem duas horas. Você pode reparar, não dá nem duas horas, dá fundo de novo. Eu tenho uma dúvida. A voz do além... A voz do além. A voz, vamos. É porque eu quero perguntar. Pergunta, eu adoro as perguntas do Ricardo. É porque eu amo, gente, queijo. Isso, é proteína. Eu queria saber, eu posso me jogar ou não? Depende da quantidade. Depende da quantidade. Tipo assim, muito? Aí, não. Ah. Mas qual queijo? Todos. Bom, vamos lá. Esse tipo do queijo, eu gosto. Qual que é o B.O. do queijo? Tudo que tem leite. Tudo que tem leite. Se não tiver intolerância à lactose, pode comer. Mas assim, qual que é o B.O. do queijo? Gordura. Dependendo do queijo. Quanto mais amarelo ele é, mais gorduroso ele é. Queijo branco é muito bom, né? Queijo branco, gostoso. Nossa. Mais fresco. Ricardo, como mais fresco? Aquele branco que... Sem preconceito, viu, gente? Porque hoje não pode falar nada. Mas assim, o branquinho assim, bem fresquinho, corta ele. A pessoa que não gosta de queijo branco, para quem a gente faz? Rapaz. Aí, você vai ter que colocar... Como que é o nome daquele outro queijo lá? O... O gorgonzola ou não? Tem um outro lá. O ricota? O cottage? É, o cottage que ele é muito bom. O búfalo é caro, hein? É. Nossa, eu sei. E é gostoso, né? Ó, a gente falou, eu tô falando que é caro porque eu também monto dieta de acordo com a situação econômica da pessoa, tá? Então, se você tiver dinheiro, a gente passa um queijo de búfalo, que é maravilhoso, né? É uma burrata também, é uma coisa pra caramba. Mas assim, é só você não exagerar. Se você chegar em mim para fazer o primeiro mês de dieta e falar, Amanda, eu como três pães de sal no café da manhã com muito queijo mussarela dentro. Eu não vou chegar em você e falar assim, nossa, então vamos comer mamã com chia? Não, gente, isso aí é errado. Eu vou falar para você, vamos tentar diminuir essa quantidade? Vamos tentar melhorar isso aí? O que você acha da gente incrementar uma, talvez uma proteína ou uma vitamina? Se você não gostar de ovo de manhã, uma vitamina também interessante. Toma vitamina e come um pãozinho lá com queijo, mas menos queijo, entendeu? Então, o lance é não tirar da pessoa, cara. Se você tirar isso daí de você e fizer uma dieta louca, que nem o que faz, restrita, você vai, chegar no final de semana, você vai avacaiar tudo, a dieta vai para o ralo mesmo, porque come, eu falo que tem uma refeição livre normalmente por semana, né? E é refeição, não é dia livre. Aí a pessoa pega e faz sexta, sábado, domingo. Aí chega segunda, quer tomar água, limão. Limão, limonada. Limonada sem açúcar. Odeio. Aí, gente, aí lasca a nutri aqui, né? Posso falar qual é o benefício da água com limão, gente? É uma limpação intestinal, te ajudar a não gripar no final do dia, só isso. Porque tem vitamina C. Porque tem vitamina C, mas ela não vai te emagrecer, não. Ah, mas eu tiro a minha fome. Mas é claro, você está tomando, não tem açúcar. Se você tiver problema no estômago, ela vai arrebentar com você. Então, tenha consciência, procura um nutricionista, né? Água com limão é bom para quem tem dificuldade de beber água, né? Isso. Porque ela, né? Dá uma... É. Outra das dicas da água, tá? Sempre está com uma garrafinha, um copinho perto. Eu estou mostrando o copo aqui na câmera para quem está na rádio. Está com um copinho perto, uma garrafa de 500 ml a 1 litro. Porque você já fica mais fácil de controlar. Se eu te passar 2 litros de água por dia, por exemplo, você vai saber que vai ter que tomar 4 daquelas garrafinhas de 500 ml. Então, fica muito mais fácil de controlar essa ingestão de água. Outro detalhe, que é muito importante também das dicas que eu falei que eu ia te dar aqui, é dormir bem, tá? Se você não está dormindo bem, tem muito a ver com a tua alimentação. Ansiedade, tem muito a ver com a alimentação. Queda de cabelo, tem muito a ver com a alimentação. Isso aí. Tá? Então, tem que dormir de 7 a 8 horas por dia. Mas é deitar na cama e dormir mesmo. Não é ficar despertando durante a noite, não. Porque isso aí já é um sinal negativo também. Então, um sono bom. Porque quando a gente está dormindo, a gente tem uma recuperação, né? De tudo aquilo que a gente fez no dia. Todo aquele gasto energético do dia, a gente vai recuperar. Se você foi na academia e treinou musculação pesada, é na hora de dormir que você vai ter uma melhor recuperação. Por isso que uma refeição lá, antes de dormir, com bastante proteína boa, é interessante para você nesse período. Então, assim, regula bastante esse sono seu. Se a questão do estresse, talvez seja porque você está diminuindo muito o seu carboidrato. Tem muito a ver também, tá? Estresse, queda de cabelo também tem a ver com queda brusca do carboidrato. Hoje, afeta tudo, né? Pele, afeta cabelo, afeta unha. Covid. Alimentar do Covid. A gente tem uma questão do Covid. Restrição alimentar, gente. Não faz, pelo amor de Deus. Lembra da taxa metabólica que eu falei? Para vocês, que cada um tem uma. Quando você consome, se a sua taxa metabólica é de 1300 calorias, e você consome abaixo dessa taxa metabólica, você começa a ter imunidade baixa. Ter imunidade abaixo porque você está dando pouca gasolina, vamos dizer assim, né? Energia para o seu corpo. Então, ele não vai funcionar da forma que era para funcionar. Então, a sua imunidade vai cair, vai começar a ter coriza, dor de garganta, cabelo começa a cair, a pele começa a ficar meio feia, Covid vem, né? Imunidade baixa, então... E já é. Não, é legal fazer dieta muito restritiva aí nesse período agora, né? Gente, olha para vocês aí, como que é bom a gente ter um profissional que nos orienta. Gente, o nosso programa está acabando, já passou uns minutinhos, e o papo foi bom demais. Como que é bom, né? Falar de saúde, como que é bom falar de pessoas, com pessoas que entendem, né? Que sabe o que está falando, que sabe te orientar. Então, eu quero agradecer você que esteve aí, especialmente, doutora Amanda. Doutora Amanda, fala onde o pessoal pode te encontrar, e fala a sua rede social. A gente vai postar, tudo certinho, mas fala aí, porque tem muitos ouvintes que estão nos escutando. Sim. Vai lá no seu Instagram e digita Nutri Amanda Paião. Paião se escreve P de pato, A-Y-A-O. Paião. Isso aí. É o famoso Paião, né? Tinha muita piada comigo. Nossa, você é tão pai que você é paião. Nossa, vocês fizeram muitos coisas comigo. Então, Nutri, arroba Nutri Amanda Paião, tá? E aí você me acha lá, lá tem o link do meu WhatsApp também na minha bio. Caso você queira marcar uma consulta, ou trocar alguma conversa, tirar dúvidas também, eu tiro, tá? Isso aí, gente. Olha, para você ver, você já está com o contato aí na mão. Então, agora liga, marca com a doutora Amanda, faz a sua orientação com ela, emagreça com saúde, faz a sua alimentação para que você tenha mais qualidade de vida. Eu quero agradecer, doutora Amanda, por você ter vindo. Uma pessoa linda, maravilhosa. Gente, eu quero ficar com esse cabelo, eu quero ficar com esse rosto lindo aqui, porque eu vou te falar, viu? Só nutricionista, porque eu vou te falar, eu trouxe, já vem vários médicos. Mas a bicha é bonita. Muito obrigada, minha linda, obrigada por ter vindo. E é um prazer, você se sente em casa, sempre que puder, você pode vir, sente à vontade, né, Ricardo? Porque ela pode, já sempre vou estar te chamando, você está aqui tirando a dúvida, dando dicas especiais para o pessoal, que o pessoal gosta. Meu nome é pronto. Olha aí, ó, pronto, né, gente? Muito obrigada, galera, muito obrigada por você ter nos acompanhado. Obrigada, Ricardo, meu amor. Ô, Ricardo, muito obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo, nos acompanhando, ouvindo aí do outro lado. E eu peço, acesse aí o nosso link, coloca lá o sininho de notificação para acompanhar, porque sempre vai ter um vídeo. Todo final de semana tem um convidado especial para você, para a sua qualidade de vida, aqui no Papo Saúde. E até o próximo sábado da Regina Rezende no Papo Saúde. Beijos, tchau, gente. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XS1. Não, não, não. Todo lugar que você for, baixe agora mesmo. Rádio XS1. Rádio XS1 é show. Siga a Rádio XS1 no Instagram, arroba a Rádio XS1 oficial.